As celebrações do 7 de setembro em Governador Valadares levaram muitas pessoas para a Avenida Minas Gerais, que é na região central que é da cidade, ponto tradicional. As comemorações tiveram início com o achamento das bandeiras na praça do 20º aniversário da cidade. Tá aqui, enche o telão. A região central de Governador Valadares amanheceu movimentada. As cores da pátria sobravam na avenida. A celebração teve início com a apresentação da Banda Lira, 30 de janeiro. Na sequência, as autoridades realizaram o hasteamento das bandeiras. E os atiradores do tiro de guerra deram início ao desfile cívico. Guerra 04-007, abrindo oficialmente o desfile de 7 de setembro em Governador Valadares. 200 anos de independência do Brasil. Estamos comemorando o bicentenário, né? São 200 anos de independência, uma data muito emblemática para nós brasileiros, né? Até hoje muitos brigam aí pela sua independência e a gente reconhece isso. Então hoje é dia de festa, né? Dia de festa para o Brasil. A gente está comemorando com toda a sociedade, por isso as alas que desfilam representam toda a nossa sociedade. Então isso é muito de felicidade, de festejar mesmo. E 200 anos, não são 20 anos, são 200 anos de independência. Mais de 40 instituições participaram. Entre elas, escolas. Polícia civil. A todos a polícia civil também no Brasil. Muito obrigado! O desfile de 7 de setembro é sempre muito eletrizante para a gente, né? É, é um evento muito grande, um evento aí que traz aí a população valadarense para a rua para demonstrar esse amor por Valadares. E a gente já está muito feliz com a estrutura que a gente conseguiu montar, com 12 arquibancadas, né? Para o público poder curtir com mais tranquilidade, com o nosso balizamento com cordas e com grades, para que seja tudo, para que seja um evento muito seguro. A celebração dos 200 anos da independência do Brasil foi dividida em três alas, passado, presente e futuro. O objetivo é contar a história do país até aqui e falar sobre a expectativa para o futuro. A gente quis contar uma história com o desfile, assim como a gente faz todo ano, né? E esse ano a gente quis falar do passado, do presente e do futuro do Brasil. Então a gente começa com uma ala que a gente está chamando de força, que vai mostrar a nossa história até aqui, né? O passado. Logo depois, uma ala que vai falar do nosso presente, né? Das nossas conquistas atuais. E por fim, uma ala que vai falar do nosso orgulho e da esperança, assim, do futuro, né? Então a gente vai contar uma história pela avenida aí hoje, começando com as alas militares, passando por escolas e por outras instituições da sociedade civil organizada. A funcionária pública, Isabela, acordou cedo para não perder a programação. Para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, ela não veio sozinha. O Brasil é a nossa pátria, a nossa nação. É muito importante ressignificar, mostrar para os nossos filhos a importância do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Por isso que nós estamos aqui. Eu também gosto de participar. Hoje eu não pude por causa da questão do trabalho aqui, né?